Ou eu vou te multar, ou eu solto o passarinho? Ah, pô, de que você é? Eu não sei se você solta o meu passarinho. O senhor vai fazer o quê? Eu nem vou preso, nem você solta o meu passarinho. Sargento-General, ao seu dispor, queria que vocês deixassem muito like nesse vídeo. Por quê? Porque eu voltei pra soltar o passarinho de estranhos. De cara mais engraçado. Me pediram muito, me pediram bastante essa pegadinha. E eu, astuciosamente, minuciosamente e delicadamente, vou atrás de alguém que esteja com passarinho irregular. Cuidado, viu? Você tá me tirando? Nem todo passarinho pode criar. Você tem anilha? Não tem? Vai que eu apareça por aí, viu? Vem tranquilo. Pra essa pegadinha de hoje, eu vou chamar quem? A Sargenta Vera. Sargenta Vera, vem. Vem. Pois não, senhor. O que a gente vai fazer hoje, Sargenta Vera? Soltar o passarinho dos outros. Se a gente pegar, a gente vai fazer o quê? Soltar o passarinho? Soltar o passarinho. E ainda corre o risco de ser puro. Ok. Eu acho que a Sargenta Vera tá com raiva, tá indignada. Ela é autoridade. E eu acho que ela vai se sair muito bem. Gente, você já conhece, né? Minha mãe já participou de altos vídeos aqui no canal. Então, hoje, eu resolvi trazer ela pra fazer essa pegadinha. Cheguei em casa e falei, mãe, bora gravar uma pegadinha, mãe e Fê? Bora? E estamos aqui. Quer falar alguma coisa pra câmera aí? Não, 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 não. Não. Hoje ela não vai tirar a chapa, não, viu? Hoje é autoridade. Não pode tirar a chapa nem fazer graça. O Instagram de manhã vai estar aparecendo aí na tela. E tá na descrição do vídeo. Como é que tá lá o nome do Instagram? Oxê, tu não vai dizer não, é? Vai, diz aí. Claudiana, com três i e dois i. Segue ela lá, que ela participa com nós aqui no canal de várias pegadinhas. E é isso. Tamo junto. Vamos ver como é que vai sair essa pegadinha. Quer falar mais alguma coisa? Não, 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 não. Nada. Vamos só pegar. Vamos só pegar. Ai, que delícia. Mãe e filho fazendo pegadinha. Que coisa maravilhosa. Faz pra deixar o like e vamos embora. Deixa o like aí pra nós. E é nóis. Olá. Oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Seu nome? Bilrosa. Bilrosa. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Bilrosa. Esse passarinho aí é do senhor? É do meu, é. Certo. Posso criar, não? Qual a espécie dele? Mané Mago. Mané Mago. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? Mané Mago. Que deselegante. Ele é mau. Alfa, mira. Alfa, mira. Alfa, mira. Bruh. Alfa, mira. Boa noite, dado. Queiga. Eu vou cair. Que viagem é essa, velho? Liga. Como é seu nome? Sua graça. Acho que a fara é cheia de onda. Sua graça também? Como é seu nome? Boa tarde primeiro, né? Você tá surdo? Como é seu nome? Edson, por quê? Sua graça. Do seu documento. Ué? Como é que você perdeu, como é que você decidiu, ficou quem é? Tô entendendo. Deixa eu botar esse passarinho aqui. O que você vai fazer com o meu passarinho? Olha, veja bem. Esse passarinho. Eu tô brabo. Ele tem anilha? É o que eu peguei ele hoje. Ah, pegou ele hoje. Peguei ele hoje. Pegou ele hoje? Foi. Tu nada assim. Cadê a água do passarinho? Não deu tempo pra botar. Ah, tô entendendo. Agora eu saquei. Como é que o senhor pegou esse passarinho? O menininho fez tudo um assaprão e eu peguei. E cadê a anilha do passarinho? Não tem. O senhor sabe que é proibido, né? Mas eu peguei hoje. Sim, e daí? A lei é pra todos os dias. Não é só pra hoje que não pode, não. Olha a espécie desse passarinho aqui. Cinhaçu. Cinhaçu, né? Sabe que não pode criar não, né? Por que não pode? Tem anilha. Anilha? O que é que a gente vai fazer? A gente vai soltar esse passarinho. Vai soltar a sua vida. Duvido. O papai começou aqui agora. Vou passar o passarinho. Vou. Vou passar o mesmo, rapaz. A palmeira tá do nosso lado. Ainda tá cheio de gracinha. Quer ir preso? Não, eu vou preso. Nem você vai soltar o meu passarinho. O senhor vai preso? O senhor vai preso? Vai não. O senhor vai fazer o quê? Eu nem vou preso. Nem você soltar o meu passarinho. Complicou. Vai preferir ser preso e ainda abrir a boca falar besteira ou devolver pro livro e botar a vontade. Você que diz. Eu acho que quem tá começando besteira é você. Não! Cheio de gracinha ainda. Eu toco o meu passarinho aqui e você chega pra soltar. Cheio de gracinha ainda. Por que eu vou deixar você soltar? Uma autoridade ainda cheio de gracinha. Não, não. Pode ter um cabelo. Foi meu pai que me deu de presente. Ah, não importa. Cadê a documentação do passarinho? Vai fazer o quê? Cadê a documentação? Não tô com ele aqui não. Tá na minha casa. Ah, tá. Cadê a anilha no pé do passarinho? Ih, quem que tem isso aí é? Claro. Desde quando isso aí? Desde faz tempo. Tu não assiste televisão não? Tu não entendi de lei não? Entendo. Ah, cadê? Qual o número da lei? Sim. O que importa? Come torta! Ou eu vou te mutar ou eu solto o passarinho? Ah, pô. Eu digo que você é homem se você soltar o meu passarinho. Eu já era. Eu digo que você é mais homem de que eu. Solta o meu passarinho. Tu é todo cheio de graça, né? Claro. Puxa é papai. Que merda. Ah, não vai tocar mais no passarinho? Eu vou me sentar aqui. Sim. Eu vou me sentar aqui. Não vai sentar não. Vai ficar em pé. Olha pra mim. Fica em pé. Mão pra trás. Porque agora eu me arretendo. Mão pra trás. Fica de frente pra lá. Cabeça baixa. Abra a perna. Abra a perna. Eu não ouvi o que ouvi. Eu ouvi? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O senhor tá escondendo o passarinho aqui, é? Não, senhor. Olha pra mim. O senhor tá escondendo outro passarinho, é? Não, senhor. Não, senhor, né? Não. Não. Então eu vou soltar ele na sua frente. Eu duvido. Duvida? Duvido. Ah, pois vamos ver. Você não vai soltar. E quem vai soltar não sou eu não, eu mesmo não. Sabe quem é quem vai soltar? Não. É você, cara. Tu sabe com o que tu tá falando? Não. Nem quero saber. Ah. Nem quero saber. Tu é o quê? Associação Taekwondo Educativo. É tenebroso. Sou professor de arte marcial, rapaz. É mesmo? Sou professor de arte marcial. E eu sou general do exército. Você pode ser general do satanás, mas o que que manda sou eu? Caralho. Eu sou. Agora eu digo que você é mais homem. Autoridade. Eu digo que você é mais homem. Eu digo que ela é mulher se você soltar esse meu passarinho. Ih, tá com o céu. Ah, eu tô aqui tirando o foco meu passarinho que eu ganhei de presente. Você chega, deitado aqui, não significa quem é. Precura saber meu nome. E aí? Pode ir lá e denunciar. Não cabe o general pensar que ele quer do exército sem certificação de nome. Olha o outro aí. Toda cheia de autoridade. Olhando com respeito. Nossa. Você não pode fazer isso não, seu nojento. Cara de pau. Olha, o que você tá pensando? Me respeite. Me respeite. Ah, rapaz. Me respeite. Nojento é o senhor. Você tá passando com respeito. Se comigo eu vou respeitar ele. Nojento é o senhor. Eu sou o respeito. Quem me respeita, rapaz? Cabra safado. Cabra safado é você, seu viado. Homem velho de idade. Na frente da casa dos outros. Deve ser aposentado. Vagabundo. Agora tenha vergonha na sua cara. Quem devia ter vergonha aqui era você. Por quê? Porque você sai no seu idioma e vem tomar um passarinho aqui. Eu tô abaixo da lei. E você tá abaixo de mim que eu sou a autoridade. Então me respeite. E se o senhor falar um ai eu vou lhe algemar. Mas você não me arrepende. Como é que eu vou arrepentar você? Eu sou lei. Eu também sou a lei. Eu sou lei. Eu também sou lei. Você é o quê? Eu sou a lei também. Você é o quê? Me diga o que você é. Eu sou eu. Vai soltar teu passarinho. Vai. Vai. É você soltando. Liga pro meu advogado e manda procurar você até no inferno. Vai ligar pro advogadozinho. Então liga. Ah, pois liga. Vá. Solte ele. Então liga. Solte ele. Eu digo que vocês são fera mesmo. Cadê a comida dessa... Não, não, não. Solta. Sargento do órgão ambiental. E você? Eu sou o Bil Rosa, rapaz. E aí? Eu sou o Bil Rosa aqui. Todo mundo me respeita. Aqui tem coragem. Grande coisa. Sabe o que a gente vai fazer com você agora? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um acordo? Hum. A gente não solta o passarinho não. Só se você fazer o seguinte. Hum. Como é o nome da espécie? Mano é mago. Mano é mago. Se o senhor imitar o som que o passarinho faz, que o passarinho canta, a gente deixa o passarinho com o senhor. Como é que esse passarinho canta? Marilão, fica aqui. Fica aqui. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Encosta na parede. Oxente. Encosta na parede. Sou bandida? Encosta na parede. De frente da cara pra parede. Sou bandida? Bora. Bota o passarinho aqui. Tá fazendo a contenção aqui. Agora lascou. Tava até bonitinho assim, disse? Sem mostrar o rosto. Porque tu mostrando o rosto é um caso sério, disse? Tu como professor. Tu devia dar exemplo aos teus alunos. Entendesse? Sim, senhor. Sim, senhor. Agora tu tá calminho, ué? Não tô entendendo, não. E eu ia fazer o quê? Agora que caiu a ficha, é? Foi? Você tem um certo. Você tem um certo. Ah, o que é que foi que aconteceu aqui agora? Tá calmo. Escreveu a cabeça, foi? Cagão. Não entendi essa mudança de humor, não. Vira de frente pra mim. O que é que aconteceu aí? Que tu tava alterado? Usasse droga, foi? Não, eu tô errado mesmo. Usar o bicho com o bichinho. O bichinho pra tá solto. Fumasse o quê? Fumei nada. Cheirasse o quê? Não cheiro. E por que essa alteração todinha aqui? Não, porque eu tô errado mesmo. É, tá bom. Não tô entendendo essa mudança de humor aí, não. O que é que foi que aconteceu? Não tem o que falar, não, senhor. Caiu a ficha agora, né? Você foi na autoridade? Não. Tô entendendo. Você não entendia essa mudança de humor repentina? Como assim? Não entendi. A gente pode deixar teu passarinho. Com uma condição. A gente só vai deixar esse passarinho contigo. Se tu imitar, como é que esse passarinho canta? Aí é um pinto. Aí é um pinto ou um passarinho? Um passarinho novo. Ah, tá. Como é que o passarinho canta? Ele é novo. Como é que o passarinho canta? Tá cochichando, é? Não. Então faça mais alto, que eu não tô escutando, não. Eu não posso falar mais alto, não. Faça mais alto? Eu tô sem chapa. Você ouviu, Tamuco? Não mereço isso. Não gata? Acho que ainda não é assim, não. Então solte, senhor. Você não tá ele, não. Tente a última vez. Esse som já foi, amigo. Troca isso. Sei, não. Faça outro som. Porque eu ganhei de presente e oi. Faça outro som. Só sabe assoviar? É. Ele não fala. Ele assovia. É sim. Acho que esse passarinho não canta assim, não. Vou ter que soltar ele. Não. Você não vai soltar meu... Não, senhor. Me solte. Tira a mão de mim. Você não vai soltar. Tira a mão de mim. Não tome de minha gaiola. Tira a mão de mim. Eu vou precisar usar a força. Eu vou precisar usar a força. Acho que não, né? Não, senhor. Você não vai soltar. Quem disse que não vai soltar? Eu tô dizendo. Você não vai soltar não, rapaz. Eu vou soltar sim. Vai não? Eu vou soltar sim. Duvido. Duvida. Duvido. Não tô entendendo ainda essa mudança de humor. O que foi que aconteceu? Tu pode explicar pra gente? Nossa, eu tô meio estressado. Hoje é a vida amorosa, tudinho. Acabastecei também. Pô, brandinho de casa, de trabalho. Vai se gaiar, foi? Eu creio que sim. Tu é um corpo. Eu tô meio estressado e... Vai em ignorância. Vai... Você me desculpa, só me desculpa também. Tá de Andropausa, é? Quê? Não, senhora. Tô entendendo. Teu namorado te traiu ou foi tua namorada? Não, eu gosto de homem, senhor. Tu gosto de homem, é? É sim. Solta em minha mão. Rapaz, faz isso não, rapaz. Solta meu passarinho. Hã? Não dá meu passarinho, solta não. Faz isso não. Oxê. Tá todo brabão aí, hein? Mas eu gosto do meu passarinho. Ah, então eu vou soltar ele. Não, senhor. Sabe quem é que vai soltar? Não. É você. É claro. Pegue o passarinho e não solte ele. Prenda ele na mão. Ok? Tá me entendendo? Certamente que sim. Deixa o meu passarinho, rapaz. Não, não. Não solta ele não. Não vai ser possível. Não. Pega o passarinho sem ele fugir. Pega ele na mão. Pega ele na mão. Pega ele na mão. Bota a mão dentro sem ele fugir. Sem ele fugir. Bora. Bora, bora, bora. Bora, rapaz. Oxi. Isso tá seco, tá grosso. Prenda. Prenda ele. Fica de frente pra cá. Que isso, rapaz. Tem a calma, rapaz. Tem a calma. Bota a outra mão aqui na testa. Ai, que burro. Como se fosse bater continência. Olha pra frente e grita. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Tá satisfeito agora? Não. Eu disse que ia soltar ou não. Soltei do que? Achei que não ia dar certo. Entendendo. Eu senti com a utilidade, né? Me dei graças a Deus de eu não aplicar uma multa no senhor, viu? Obrigado. Olha. Essa mão aqui, ó. Eu toquei na gaiola aqui, ó. Isso tá com cheiro de quê? Merda. Tá bom, eu só queria saber isso mesmo. Tenha uma boa tarde, viu? Obrigado. Pode se sentar aí. Então, beleza. Pega o passarinho. Sem deixar ele fugir. Vai pegar na mão. Estamos entendendo? Sim, sim. Sem deixar o passarinho fugir. Pega aí! Sem deixar o passarinho fugir. Sem deixar o passarinho fugir. Sem deixar fugir. Encoste na parede. Pega só com a mão. Bota a mão na testa. Bate continência. Você vai falar três vezes. Viva a liberdade! E na terceira, solte o passarinho, ok? Sim, sim. Comece. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Mais alto. Viva a liberdade! A gente vai levar a gaiola para o senhor não botar outro dentro. E se eu lhe pegar aqui na comunidade, nas gerondezas de novo, olha para mim. Positivo, positivo. Positivo? Sim! Olha, veja bem. Tu vai sentar. Senta de frente para a parede. Encostado na parede lá. Senta. Tu não vai virar de costa enquanto a gente não dobra a rua. Estamos entendidos? Sim! Fala, minhas bencias! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão tranquilos? Bom, vim aqui para falar da Blaze para vocês, tá? Que é um site de jogos para maiores de 18 anos, onde você pode fazer, olha... Tá ligado, né? E você pode tanto ganhar como você pode perder. Então, jogue com responsabilidade, tá? Vamos saber aqui como deposita. Primeiro, você vem aqui nesse botão vermelhozinho que vai ter todas as opções. Fix, boletos... Você escolhe a sua melhor opção e só vai, tá? Bom, eu estou aqui já no Mines, que é um jogo de dados, tá? Onde a gente tem que prever onde é que o dado vai cair. Eu estou aqui na minha conta com 3.761. Vamos lá, pelo menos, dobrar, né? Ver se eu consigo. E eu estou confiante. E eu vou mostrar aqui a minha estratégia a vocês, tá? Eu acho que o dado vai cair... Vamos lá, 58. E cai mais aqui nesse espaço verde, eu ganho. Se der menos, eu perco. Quanto mais a gente sobe, mais o denominador... Denominador... E multiplicador aqui, ó. Vai aumentando. Por quê? Porque a gente ganha mais. Vamos lá, eu estou com 3.700. Vou fazer assim, ó. Vou botar 1.000. Vou jogar uma de risco. Que é... Eu vou botar aqui, ó. 79. Por quê? Se o dado cair mais que 79, eu vou ter um lucro de 3.571. Então já é uma tacada. Eu já dobro. Entenderam? Então é uma tentativa. Se não der, eu abaixo aqui e vou tentando. Vamos ver no que é que vai dar. O que é isso? Meu filho, calma. Cara, genial. Calma. Não é toda vez que acontece isso, tá? Tanto faz ir pro 0, pro 1, pro 2. Tanto faz ir pro 99, 100, entendeu? Então é por partida. Mas o que é que eu vou fazer? Eu já consegui dobrar o que eu queria. Vou sacar. Bateu a meta, pai. Sacou. Vai ter embora a gastar. Então é isso, gente. Cadastre-se com o meu código que tá aparecendo aí. Gerson2500. E ganha um bônus de depósito total de até 5.000 reais. É sério que tu não vai? Tá esperando o quê? Deixa o like e vai. Tamo junto.